Música Meu amorzinho, tudo bem? Hoje eu tô aqui no zoom, eu tô preparadíssima pra esse vídeo, né Helen? É, sim, vamos de lançamento avon que vocês amam e eu também, tá? Deixei aqui o olho sem nenhuma maquiagem eu só passei um corretivo mesmo que eu vou dar um tão zoom maior assim tá vendo? Fica bem pertinho hoje, tá bom meu amor? E se você gosta de vídeos de lançamentos avon o que que você tem que fazer? O que? Deixar o like, se inscrever aqui no canal ir lá pro meu Instagram também dar meu amorzinho e vamos começar esse vídeo Lembrando, gente, que a campanha que tá valendo pra mim no momento da avon maravilhosa é a campanha 17, tá? Essa campanha aqui, ó Essa capa aqui, ó, é a que tá valendo pra mim esse mês tá bom? Nessa campanha aqui Só que aqui, nessa campanha 17 não veio essa máscara de cílios, tá? Ela tá de capa na campanha 18 Olha ela aqui Caraca, essa preta linda Muito gata Vamos lá, né? Vamos ler um pouquinho sobre ela Vou prender minha super franja Hoje ela tá bem boazinha porque quando eu corto ela ela fica boa Então eu vou prender ela com esse bob aqui Tá nem pra modelar não, gente É só pra prender mesmo Tá modelando nada aqui, ó E vamos ler um pouquinho dessa máscara que tá aqui, ó Olha que lacrada Ela é grandíssima É a máscara Genius 5 e 1 da Avon True Tá? Muito boa E assim Vamos ler um pouquinho dela Deixa eu ver se eu acho ela aqui Tem um banner dela maravilhoso aqui, ó Duas capas Duas capas, não Duas páginas Só falando dele, ó Que coisa linda Vamos ler as promessas, né? Você não precisa mais misturar suas máscaras preferidas Tudo o que você sempre quis para os seus cílios está onde? Estão aqui Tá escrito aqui, ó Está aqui O que ela promete? Quais são os 5 benefícios dessa máscara, minha gente maravilhosa? Mega volumão Queremos Mais comprimento Precisamos Definição precisa Curvatura Ele é super preto Preto intenso, tá? Não está falando aqui se ele é ou não à prova d'água Eu acho que não, tá? Não vem falando nada sobre isso E nem na embalagem Não vem falando nada Vamos ver se tem mais alguma coisa Fala que tem um efeito de cílios postiço, cara Aí aqui, ó Gente, tem mais coisas deles Olha só Que super propaganda Caraca Aí vem aqui, ó A primeira máscara do Brasil Que deixa seus cílios como você nunca viu Meu, os meus cílios são muito curtinhos Vocês sabem disso Todo vídeo de máscara de cílios que eu faço aqui Sempre rola um pouquinho de polêmica Porque meus cílios é muito difícil de alongar, de curvar Porque ele é muito curto, ó, tá vendo? Nem parece que eu tenho cílios Ponta única que esculpe até os menores cílios? Caraca Esse rime é pra mim Aplicador multi-ação Aí mostra o aplicador como ele é, ó Eu amo esse tipo de aplicadores E assim, eu adoro Adoro Aplicador multi-ação Desenhado para abraçar Os cílios deixa a raiz Curvando, alongando e separando todos os cílios, tá? Aí aqui tem um volume, é... Mega volumão Mais comprimento Definição precisa, olha só E atrás Os cinco efeitos que você pediu em uma única máscara Usou, amou Fórmula gel Com pigmentos pretos Intensos Que deslizam facilmente E cobre os cílios Uniformemente Da raiz As pontas E tá saindo por R$27,99 Olha ele aqui R$27,99 Na promoção, né? Porque tudo vez que é lançamento Tem a promoção De R$38,99 Por R$27,99 Tô tá bem legal aí, ó Ai, gente, conversa Cheia de conversa Vamos abrir isso aqui, né? Vamos, ó Vou abrir aqui o meu Ele tem aquele comprimento Ele é gordinho Parecido com a embalagem da Super Shock Sabe o Super Shock? Tem a embalagem gordinha? Parece E eu vou abrir Hoje foi bom Hoje foi Da segunda vez Ai, gente Que embalagem linda Dourada Olha, cara Muito bonito Olha lá Singuinho A Vontru Ai, eu achei linda Essa embalagem Vocês Lembrando também Que Rímel bom É rímel velho Máscara de cílios Boa É máscara de cílios Velha Que já tá durinho Só naquela textura Que a gente se ama Que a gente se gosta Tá bom? Só lembrando Às vezes que eu vou rir Me falo assim Ai, não gostei É horrível Mas não é, gente Até porque ele ainda tá fino Ele não pegou aquela consistência Boa Que a gente gosta Entendeu? Então, deu um tempo Deixa ele dormindo abertinho Assim, ó De um dia pra noite De um dia pro outro Deixa ele dormir assim Que daí ele vai endurecer Também um pouquinho mais Vamos ver Ai, gente Ele parece muito super choque Olha Não parece super choque? Vocês estão achando Que ele parece super choque? Eu tô achando Que esse pincel é parecido Ó, tem uma pontinha ali, ó Meia oriça Tão vendo? Vamos testar Ai, meu Deus! Tô com o espelho aqui Maravilhoso Que a Cynthia me enviou Maravilhoso Espelhão agora Tem um espelho digno O que que eu faço Pra passar rímel? Eu levando essa parte aqui, ó E vou passando Tá? Fazendo assim, ó Zig-zag Puxando Volto E tô com o espelhinho Maravilhoso Chegou Tá, fala pra ele que eu tô gravando Oi, gente Meu pai chegou Vai falar pra você Vai que eu tô gravando Pra ele subir Quietinho Vamos lá Vai ser um pouco difícil Passar aqui com vocês aí Mas eu vou tentar Ó Eu seguro aqui E vou fazendo isso, ó Se borrar um pouquinho Ali em cima Não tem problema Porque eu sempre borro Uma camada Essa aqui é a primeira camada Ó É bom que esse oricinho aqui, ó Dá pra gente pegar aqui embaixo Aqui no cantinho, aliás Ó Primeira camada Ah, gente Eu gostei até Ó Pra quem parecia que não tinha nada A primeira camada Acho que foi bom, né? Não voltei com ele no frasco É a primeira camadinha Que eu tô passando aqui Teve uma vez Que eu fiz um vídeo De uma cidade de cílio E a moça cismou Que eu não sabia passar Gente, às vezes eu corto O vídeo Pra não ficar tão longo Entendeu? Mas eu tô vendo Que eu vou ter que deixar Até o final Os vídeos Depois só acreditar Que eu sei passar rímel Ó Vermelha camada ainda Tá? Eu não voltei com ele Lá no frasco Vocês estão vendo E eu acho que já deu diferença Não deu não, mulher Olha lá Deu uma sujeirinha ali, ó Esperar secar Pra poder passar o funcionete Mas a segunda camada não Essa primeira camada Eu já gostei Só eu Ó Eu cagando toda Essa primeira camada Que eu já gostei, ó Nem preciso nem ficar voltando Lá no pote No pote não No frasco Assim Olha Gostei Não voltei no frasco Que deu super certo Essa primeirinha camada Ó Realmente Ele dá uma alongada, gente Eu que não tenho Cílios só pelo Eu que não tenho Cílios só pelo Ó Olha lá Ai Gostei Gostei muito, cara Eu nem voltei com ele No frasco Ó Uma molhadinha só Já deu certo Ai Eu Tô muito desastrada hoje Ó Gente Tá vendo diferença? Tá Também tô vendo Nossa Já amei Vou passar embaixo Com o mesmo pincel, tá? Não vou voltar lá Ó Vou passar aqui embaixo Assim, ó Eu acho que esses grandão Assim pra passar embaixo Eu tenho mais dificuldade Eu gosto mais dos fininhos Sabe? Na revista Ele parecia ser mais fino, né? Não, gente Não parece um super choque, não Essa parte de baixo aqui, ó Ela é mais fininha Que a parte de cima Entendeu? Então ela não é igual super choque, não Tá dando pra ver aí? É um pouquinho mais fininha aqui Aqui é mais gordinho Aí eu vou pegar esse ouricinho aqui E tentar passar embaixo Com ele Assim, ó Ah Eu acho que é pra isso, né? Ó Passa aí Assim Vocês acham que é isso? Aí minhas máscaras acabaram Então foi ótima Essa aquisição Já morrendo embaixo Borrei aqui embaixo Pega um cotonete pra mim, Ellen Tô amando Nem voltei com ele lá Deu umas borradas aqui embaixo, ó Mas depois a gente passa um cotonete Depois de seco, tá, gente? Não borra tudo Mas, gente Deu super certo, ó Eu nem precisei voltar com ele no pote No pote No frasco Ó Nem precisei voltar com ele no frasco Ó Ó Já secou em cima Agora pra usar essa pontinha Pra dar uma separada no Nas pernas de aranha Que eu gosto De pernas de aranha Não sei vocês, mas eu gosto Nossa, gente Eu gostei muito Olha lá Que coisa linda Vou passar no outro, pera aí Agora eu vou colocar aqui dentro de novo Pra passar nesse daqui Tá, ó Tô colocando de novo Tirei Eu vou passar esse lado agora E olha que tá difícil de passar aqui, hein Passar Filmar Gravar Eu levanto essa parte aqui Só que com uma mão só Não dá Não dá, tá Aqui, Mores Passei Ó Eu tô achando que a consistência Dessa máscara Ela já veio mais grossinha Sabe Que normalmente Normalmente ela veio um pouquinho rala, né Essa eu tô achando Ela é mais grossinha E seca rápido, sabe Olha, gente Ela não tem uma dessa Olha que bonito Tá um pouco borrado embaixo, né Porque tá difícil Mas os cílios Mas os cílios Porque vocês prestem atenção Mãos cílios Como que alongou Vocês viram que eu nem tinha cílios Tô tendo agora Mas eu vou passar aqui embaixo Como é um pincel Uma pincelada Só lhe dá pros dois Em cima e embaixo Você nem precisa Voltar com ele no frasco, sabe Eu gosto de fazer assim, ó Mas como esse pincel é gordinho Eu não consigo muito Caguei de novo Só pra passar embaixo Que eu tô tendo dificuldade Eu tô tendo dificuldade Às vezes você tem mais habilidade Com esses pincel Mais grossinho Pra passar embaixo Eu não tenho Eu prefiro os fininhos, sabe Tanto que eu uso sempre Duas máscaras de cílios Uma gordinha em cima E uma fininha embaixo Pra poder Pra conseguir fazer isso, ó Amarelo Laranja Olha lá, gente Uma camada só Só com uma camada Que pra mim particularmente Tá ótimo Pra mim tá bom de rímel Eu não precisaria Voltar com ele no tubo Pra passar uma segunda camada, não Eu gosto assim Pra mim já tá ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Aí eu só vou aqui Com a pontinha do lixo, ó Separando aqui os cílios Mas tá ótimo Ó Olha que diferença que dá, né, gente? O rímel é tudo na vida de minha mulher Só separando assim Aí do outro lado já tá duro Já secou já Então eu não gosto de mexer mais depois que seca Porque fica grossa de rímel Eu não gosto Olha só Gente, não preciso nem falar, né? Se eu gostei ou não disso daqui Não preciso nem declarar se eu gostei ou não Tá declarado já Eu amei muito Amei muito E tá na faixa de preços aí de um rímel Nessa qualidade, né, gente? Ele não é a prova d'água Que eu particularmente prefiro, tá? Porque Más que a decida da prova d'água, meu filho É a luta Pra tirar Então eu prefiro Sem que você chegue no chuveiro Coloca uma água morna Já começa a desmanchar Já começa a sair Então isso pra mim Facilita a minha vida Então eu amei o resultado Também amei o fato de ele não ser a prova d'água E eu acho que o preço é super válido Eu acho que vale muito Porque tem uma qualidade realmente muito boa Muito boa, gente, ó Uma camada só tem aqui Vocês viram Só uma camada E fez tudo isso Que eu simplesmente apaixonei Esse vídeo desse lindo Essa embalagem linda Olha que embalagem Ah, vão arrasando aí nessa embalagem Tô amando tudo E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Que, ó Super borboleta Um like borboleta Deixa um like Se inscreve aqui no canal Meu amorzinho Vai ter mais vídeos lançamentos Aqui no canal Então você já deixa o like Se inscreve aqui comigo Grudado com a minha pessoa Tá? Um beijão pra você Vamos lá pro Instagram A gente te interagiu no Instagram Agora sobre a máscara Vai lá Corre lá pra gente te interagiu um pouquinho Que eu vou passar uma foto linda dela Então vai lá pra gente conversar Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo